Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre maternidade, então vem comigo! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, eu te convido com muito carinho. Fique aqui com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho para vocês não perderem mais nenhum vídeo. E também deixem o seu like, meus amores, deixem o seu gostei. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Eu sou mãe de duas crianças, o meu príncipe Arthur, ele nasceu no Brasil. E a minha princesa Annabelle nasceu aqui na Áustria. Então eu quero contar para vocês as diferenças, aquilo que eu pude sentir, aquilo que é positivo aqui na Áustria, aquilo que é negativo. Inclusive, eu recebo frequentemente mensagens de brasileiras, de mulheres que estão aqui na Áustria, que estão vindo morar para cá, algumas já estão grávidas e existem aquele certo receio. Como que vai ser tudo isso num outro país? Como é que vai ser tudo isso se eu não falo a língua? Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vivi, aquilo que eu senti. Então o meu Arthur, ele nasceu no Brasil, porém eu tive todo o acompanhamento até o sétimo mês aqui na Áustria. Quando eu estava no início do sétimo mês, eu fui para o Brasil e o meu Arthur nasceu lá, justamente porque eu não queria um parto normal. Então assim, eu sempre tive um receio de parto normal, eu sempre tive medo, essa é a verdade, eu sempre tive medo. Porque eu tenho duas irmãs e uma delas, ela sofreu muito para ter um parto normal e a outra, ela entrou em parto e não conseguiu ter um parto normal e teve que ir assim, para a cesárea nas pressas. Então isso era algo que eu já carregava comigo desde muito cedo. Então eu não queria um parto normal. Eu sempre disse para o Marcos, não, eu não quero ter parto normal, eu quero ter cesárea. E o que que acontece? Eu engravidei aqui na Áustria e a médica que fez todo o pré-natal, a médica que fez todo o acompanhamento, não é a médica que vai estar lá no dia do parto. Aqui na Áustria, a gente faz o acompanhamento numa clínica, como também no Brasil, porém, esses médicos que fazem o acompanhamento nas clínicas não são os médicos que vão estar no hospital naquele dia, na hora do parto. E isso era algo que também já me deixava um pouco insegura. Eu pensava assim comigo, meu Deus, essa médica, ela sabe que eu não quero parto normal e ela vai me encaminhar e vai que eu entro num parto normal e o médico que está ali, ele não sabe, ele não conhece a minha história, talvez ele não vai dar nem ouvidos pra mim me explicar e eu vou ter aquele medo dentro de mim, então eu não quero passar por isso. E esse foi o grande motivo que eu fui pro Brasil ter o Arthur e eu não me arrependo disso. Por quê? Porque no Brasil a gente já tem um médico da família, um médico que já sabe, já conhece, né, todo o histórico das minhas irmãs. E esse mesmo médico, eu tive o meu filho. O meu Arthur nasceu no Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondão. Um médico maravilhoso, o Dr. Campos é o nome dele. E quando eu cheguei no Brasil, eu expliquei pra ele toda a minha situação, eu disse pra ele, olha, eu fiz todo o meu pré-natal na Áustria, levei tudo daqui pra lá, né, aquele Mutas Paz que você ganha aqui na Áustria, onde eles colocam tudo dentro, né, todo o acompanhamento do mês por mês e levei isso pra ele e dei continuidade nesses últimos dois meses no Brasil. E realmente, eu entrei em parto, o Arthur rompeu a bolsa e eu não senti nada. E eu fui pro hospital e tive uma cesárea. E graças a Deus, deu tudo certinho, assim como eu desejei, assim como eu sonhei, assim como eu determinei, aconteceu. Então, a força do pensamento, a fé em Deus faz acontecer. Esse é um dos pontos que vocês podem ter certeza. Então, sempre orem, sempre orem, peçam pra Deus preparar o momento. Então, deixa eu contar pra vocês mais um pouco daquilo que aconteceu aqui na Áustria comigo. Esse foi o grande motivo que eu fui pro Brasil, porque eu já escutei muito aqui na Áustria, ah, eles não fazem cesárea. Eles fazem cesárea somente em causos extremos. Ah, eles só fazem cesárea se realmente precisa, se não tem como. E sim, aqui eles optam, eles preferem que a mulher tenha parto normal. Eu acho isso também por um lado muito bom, só que por um outro lado, eu acho que isso parte muito da pessoa. Se você já tem um certo medo, um certo trauma, é muito difícil você entrar em parto e você carrega aquilo contigo. Pode ser que você vença aquilo ali, né, com muito sucesso, mas pode ser que isso seja um obstáculo que vai te traumatizar. Eu conheço pessoas que realmente traumatizaram, que não querem mais crianças. Eu conheço uma mulher aqui na Áustria, ela teve parto normal, ela sofreu muito, muito, muito mesmo, e ela não quer mais filhos. Ela disse, mas nem pensar que eu vou sofrer tudo isso de novo, por mais que hoje meu filho tá ali, ele é lindo, ele é saudável, mas eu carrego esse medo comigo, porque eu sofri demais. Então, pode acontecer. E claro, existem causas que as mulheres superam, que o parto não é tão difícil, e que teriam, olha, assim, se tivessem cinco filhos ou dez filhos, todos eles nasceriam por parto normal, porque a pessoa tem uma facilidade também, e sei lá, ela tá preparada psicologicamente pra isso dali. Eu admiro a mulher que tem parto normal, eu respeito todas que falam assim, Fábio, eu tenho medo, não quero, porque eu sou uma dessas, eu não me via vivendo esse momento, e eu optei pela cesárea, e por isso que eu fui pro Brasil. Mas na minha segunda gravidez, foi um pouco diferente. Gente, eu também engravidei aqui na Áustria, e a minha Anabelle estava sentada, e desde logo a médica disse, olha, ela tá sentada, se ela não virar, já automaticamente vai ser cesárea na Áustria. E assim foi. Eu conversei com ela, disse, filha, fica sentada. A mãe não quer parto normal. E também, gente, depois que você já tem uma cesárea, geralmente eles fazem cesáreas com mais facilidade, você não precisa estar aí se explicando muito, eles já pedem pra você, porque tu já tem uma cesárea. Eles realmente avaliam tudo isso. E o que que aconteceu? Dia 28 do 5 de 2018, eu fui pro hospital aqui na Áustria, em Bluedens, e eles olharam, e realmente ela continuou sentadinha, e eles fizeram a cesariana, e foi muito bom, foi muito tranquilo, foi uma experiência maravilhosa que eu tive aqui, quanto no Brasil. Fábio, mas conta pra gente, quais são as diferenças de ter um neném na Áustria, de ter um neném no Brasil? O que que é melhor? O que que é pior? O que que você acha? A diferença é que no Brasil, eu já conhecia um médico, eu sabia exatamente quem era o médico que ia fazer cesárea, eu me sentia segura. O Marcos, o meu esposo, ele assistiu todo o parto. Você pode até levar um fotógrafo junto ali, que vai fazer fotos, que vai registrar os momentos, o seu neném nascendo, e você tem mais aquele negócio da família também, está ali fora, já querem ver o neném logo, e tudo mais. E aqui na Áustria, o Marcos também pôde assistir o parto, porém, aqui não pode fazer fotos, e ele também não conseguia estar assim do lado, olhando quando eles abriram a barriga, fica algo assim na frente, que eles fecham, ele pôde ficar comigo, mas assim do meu lado. Então assim, ele não conseguiu ver aquele momento que realmente eles abrem a barriga e tiram a neném pra fora. Então essa é uma diferença. E também, a gente não conhecia o médico, a gente não sabia quem que ia fazer cesárea. Até hoje eu não conheço o médico que fez a minha cesariana, gente. Eu lembro que eu conversei com ele, ele veio depois disso falar comigo, né, lá no quarto e tudo, mas eu não conheço ele. Ele não era um austríaco, era um alemão, que trabalhava aqui na Áustria, no hospital em Bludes. Ele estava de plantão e foi ele que fez a cesárea. Então existe essa diferença muito grande. Você não sabe quem é o médico, mas foi tudo maravilhosamente bem. Eu me senti muito bem, eles me trataram muito bem. E agora eu quero contar pra vocês toda aquela parte da amamentação, os primeiros cuidados, o primeiro banho, aquela parte toda delicada pós-parto. Que sim, que eu preciso falar pra vocês, que eu me senti muito acolhida aqui na Áustria. As enfermeiras são maravilhosas, são, olha, de verdade, elas foram uma mãe pra mim, porque a minha mãe não pôde estar aqui comigo. Então, as enfermeiras aqui do hospital, elas me ensinaram da melhor forma de colocar a Anabelle no peito. Elas me instruíram, elas tiveram paciência comigo. Eu tenho memórias boas pra compartilhar com vocês. E posso afirmar pra vocês, mamães que estão grávidas, que sentem um pouco aquele medo, aquele receio, pós-parto, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Vai dar tudo certo, sim. Elas aqui na Áustria vão te instruir certinho como você vai colocar o neném no peito. Sabe, existe uma equipe muito maravilhosa que te atende ali no hospital e você pode ficar no hospital, gente, 3, 4, 5, 6, até 7 dias. Não é que nem no Brasil, que você vai pro hospital, em 24 horas você vai embora. Você vai pra casa e dali em diante você tem que se virar, você tem que, né, você precisa da ajuda da família ou você precisa de alguma enfermeira que vai te ajudar pra você realmente dar conta de tudo, que não é fácil. Muitas vezes, né, o peito em pedra, não vem o leite direito, nem nem chora, você não sabe a posição direito, ele pega o bico do seio, não pega direito e, nossa, não é fácil. Mas essa é uma parte que vocês podem ficar super tranquilas se vocês estiverem aqui na Áustria. E aqui a minha vizinha, do lado da minha casa, eu vou deixar uma foto aqui na tela, tem a cegonha na frente, nasceu um neném faz um mês aqui do lado de casa, um piazinho, coisa mais fofa, ele nasceu de parto normal, ela ficou 17 horas em parto e deu tudo certo, graças a Deus. E ela ficou no hospital 6 dias, 6 dias, gente, 6 dias e teve um parto normal. Assim, eles te perguntam, você quer ficar quantos dias? Depois do terceiro dia, do quarto dia, eles vêm e eles te perguntam, você quer ficar mais quantos dias? Quer ficar mais um dia? Quer ficar mais dois dias? E aqui também, eles te ensinam, você dá o banho na criança, eles te ajudam a amamentar, a tudo, gente. Você realmente é mimada no hospital. Algo que eu amei demais aqui na Áustria, que assim, eu me senti muito acolhida aqui no hospital. Não que no Brasil eu não me sentia acolhida, mas no Brasil, o médico foi maravilhoso, como eu falei pra vocês, as enfermeiras também no hospital me atenderam super bem, só que em 24 horas eu saí daquele hospital, eu fui pra casa, dali pra frente foi a minha mãe, as minhas irmãs que me ajudaram. E elas compartilharam comigo a experiência delas. E isso aqui na Áustria é diferente, por quê? Porque você é instruída por profissionais que lidam com isso todos os dias. Porque cada um carrega as suas experiências, cada um carrega o seu jeitinho, às vezes aquilo que funciona pra mim não funciona pra você. Então muitas vezes teve situações que minha irmã dizia pra mim, olha, eu fazia assim, pra mim assim funcionava, e isso pra mim não funcionava. Outra coisa, aqui você não precisa levar roupinha pro hospital, tem as roupas do hospital, as fraldas do hospital, tudo você ganha no hospital. Você pode pedir pra eles colocar a roupinha que você leva de casa, você até pode, mas eles preferem que você usa as roupinhas do hospital, porque daí não mistura os cheiros, você não precisa levar nem pijama pra você, você ganha tudo. Você não precisa se preocupar em levar nada pra maternidade, mas nada mesmo, nenhuma fralda, gente. Você ganha tudo, tudo. A minha Anabelle ganhou tudo. As primeiras roupinhas que a minha filha usou foram as roupinhas do hospital, as fraldinhas, olha, aquele estampão que a gente coloca assim no seio pra não vazar o leite, tudo isso eu ganhei dentro do hospital. Tudo. Eu fui muito bem acolhida. E eles te ensinam, eles te instruem, eles te ajudam em tudo. Por isso que é sempre muito válido você saber falar a língua. Mais uma vez, eu volto a falar isso pra vocês. Você conseguir se expressar, você conseguir falar, você conseguir entender aquilo que eles estão te falando, porque isso facilita, porque você pode dizer, olha, isso, isso, isso. Agora, se você não sabe falar, você precisa de alguém que vai traduzir pra você. Então, uma das coisas que também é diferente, que aqui na Áustria, o Marcos, ele não pernoitou nenhuma vez no hospital comigo. Ele vinha, né, ele, depois ele levava o Arthur lá, eles ficavam comigo, e depois eles iam pra casa, e eu ficava sozinha. E no Brasil, ele pernoitou no hospital comigo. Uma outra coisa, no Brasil, as mães já colocam logo os brinquinhos, nas crianças, nas meninas, usam pulseirinhas. Isso é algo que aqui na Áustria, você não vai conseguir fazer, tá, meus amores? Aqui não existe nenhuma enfermeira que vai colocar brincos na sua criança. Eu consegui colocar um brinco na Anabelle, ela tinha seis meses. Foi, inclusive, uma pessoa que a gente conhece, na Suíça, que colocou o brinco na minha filha. Então, assim, essas menininhas fofinhas, pequeninas, com brinquinhos, isso você vai ver só no Brasil. Claro que também não é todo mundo, tem muitas mães no Brasil que também não colocam brincos, nas meninas. Mas aqui na Áustria, mais ainda, você não vai enxergar meninas com brincos. Aqui na Áustria, funciona um pouco assim. A partir do momento que aquela menina chegar em casa e dizer assim, mãe, eu quero colocar um brinco, eu desejo colocar um brinco, aí aquela família pega aquela menina, vai e coloca um brinco. E no Brasil, a gente já coloca logo, né, muitas mamães já colocam logo nas menininhas recém-nascidas, e muitas vezes, isso já acontece dentro da maternidade, ou logo depois, vocês vão levar a uma pediatra, e ali tem alguém que faz isso. E isso aqui na Áustria é muito diferente. Aqui as meninas não usam brincos. Menininhas pequeninas com brinquinho, só mesmo se for estrangeiras, brasileiras. Porque assim, meus amores, de verdade, eu moro 15 anos aqui na Áustria, eu nunca vi uma menininha ali com 4, 5, 6 meses, ou um aninho já com brinquinhos. É muito difícil. Eles colocam brincos ali nessa menina a partir dos 4 anos, 5 anos, 8 anos, algumas com 12 anos, ainda não usam brincos. Isso é algo muito diferente do Brasil, isso é cultural, isso é algo que nós somos assim, nós somos mais de paparicar, de colocar a faixinha, de colocar logo a pulseirinha. A gente gosta disso, né? É um mimo nosso que a gente carrega, faz parte do nosso jeito brasileiro, e se você for para a maternidade, levar uma pulseirinha, você não vai nem colocar, porque eles vão te olhar assim, ou eles vão perguntar por que que tu já usou uma pulseirinha na neném, sabe? Eles não são disso, eles não são disso. Eles são pessoas extremamente simples, e eles não se importam com essas coisas, eles não são de fazer isso, de colocar brinco, de colocar pulseirinha. Ai, a menininha vai sair do hospital com a roupa toda rosa, ou toda vermelha, ou menino de azul. Eles aqui não, eles misturam as cores, isso para eles tanto faz. Eles não se importam com isso. Eu já vou aproveitar aqui também a oportunidade de falar para vocês em valores, porque eu sei que isso é algo que vocês vão se perguntar, que vocês vão querer saber, Fábio, quanto que custou a tua cesariana na Áustria? Então assim, no Brasil, a minha cesariana foi toda particular, quarto, tudo, e eu não me recordo o valor, porque fazem 11 anos, o meu Arthur já tem 11 aninhos, e aqui na Áustria, eu não tive custo nenhum. Eu tive tudo pelo governo. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, mamães que estão assistindo esse vídeo, escreva aqui nos comentários, compartilhe com a gente a sua experiência. Se você é mãe, como foi contigo, se tu teve cesárea, se tu teve um parto normal, aquilo que foi bom, aquilo que realmente hoje você diz, olha, eu faria de novo, ou se tem algo que você viveu aqui na Áustria e que você possa, assim, indicar, falar para a gente, olha, eu passei por isso, foi bom ou não foi bom, compartilhe com a gente as suas experiências, que é sempre muito válido. Eu tenho certeza que muitas mães, muitas mulheres que estão aqui na Áustria, que estão vindo morar para cá, buscam por essas informações e tudo que a gente sempre pode ajudar é sempre muito válido, não é mesmo? Então, deixem o seu like nesse vídeo, me sigam também na plataforma do Instagram, lá eu compartilho muitos looks do dia e muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!